Cais Brasil, tem tanta roupa aqui que é simplesmente impossível você chegar e não gostar de nenhuma, né Mara? Com certeza! Impossível gente, tem roupas exóticas, roupas tradicionais, clássicas, de tudo que é jeito, de esporte, aí você tá podendo conferir a variedade que tem só em calças aí, viu? O único lugar que não tem nada, como a gente tá fazendo, é nas paredes e no chão, porque no resto tá cheio. Aliás, a gente fez aqui, olha, um showzinhozinho pra você, abaixa aqui um pouquinho. A gente vai bagunçar tudo isso, né? A gente arrumou tudo pra mostrar pra você, agora a gente vai fazer uma baguncinha. Tá vendo aqui? Olha, deixa eu mostrar o colarinho aqui, tá? Esse é o... O bola rolê. O bola rolê. Tá? Aqui blusas, olha. 5,90. A quanto? 5,90. Ó, quantas cores tem aqui variadas pra você? Tem blusa em lã, hein? 5,90. A partir dessa sainha aqui, a quanto vai sair? 9,90. 9,90. O colete aqui também, a blusa pesadona, a calça. A calça em crepe e a saia. E a saia. 9,90. Qualquer peça, 9,90. Passe para o lado de cá. Aqui o que que tem? Um pin set. A 12,90. Tem set. 12,90. Aqui blusinha com gola também, botão. 12,90 também. 12,90. Olha essa calça que bacana, tá? Calça adidas, né? Do lado, né? Bem esporte. A quanto? 12,90. 12,90. Aqui o bode, 12,90. Camisa branca, né? 12,90. E a calça corsário, 12,90. A partir daqui, esse conjunto, a quanto vai sair? 24,90 com o conjunto. O conjunto, olha que bacana. Tá? O conjunto em lã. Compridão, né? A blusa comprida. Essa calça charmosa, a quanto? 24,90. 24,90. Olha... A cariqueza com toca também, 24,90. Com toca e... E cordão. Cordão de amarrar também, tá? E a blusa? 24,90. 24,90. Faz o seguinte, forma de pagamento, como é que vocês estão fazendo? Acima de R$35,00, um cheque para o dia 30 de julho. Ou em três vezes? Sem juros. Sem juros nenhum, tá? No segundo a sexto, das nove às oito da noite. Eu fico até às dois da noite aqui. No sábado e domingo, das nove às dezoito. Tem dois endereços para você. Avenida Santo Amaro, 4.627, no Brooklyn e Avenida Lins de Vasconcelos, 1.385, no Cambucil. No Cambucil. O telefone qual é, Mara? 2,40, 31, 60. Vamos lá.